Bom galera, pra mais uma intro aqui com nossas charadinhas pra vocês galera Qual é a fruta que ameniza o calor da Ana? Cês sabem? É a banana A bana Ana A bana Ana Entendeu? A bana Ana Meu Deus do céu, é cada uma Fala Zucinenas, Zucinenas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play no vídeo de hoje galera E com mais um vídeo de GBA aqui pra vocês Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aí um algum hack de GBA Que vocês já conhecem e já estão ligados aqui no canal É uma atualização de Pokémon Sword e Shield em português Tá galera, história original cara O pcl.g que é o criador está terminando ela Já tem muita coisa nova Vocês vão acompanhar aí no trailer que ele te mandou Sobre todas essas atualizações que teve aí E tem mais um bônus hoje cara Vou deixar aí depois que eu terminar de ver Vou deixar um bônus com a localização de todos os pokémons em todas as rotas do jogo até o momento Tá bom galera? Até o momento da gravação desse vídeo Ok? Então bora lá então que vocês vão ver tudo isso hoje nesse vídeo Aproveita galera se você quer ficar por dentro de todos os jogos de GBA que lança aí os mais da hora É só você fazer sabe o que? Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra não perder esses vídeos E também deixar aquele like pra você ajudar a gente aí, ok? Vão querer baixar esse jogo? Vai lá na área de downloads que vai estar o jogo lá Com a minha opinião sobre ele, o que eu tô achando sobre ele Também o canal do pcl.g também vai estar aí na descrição do vídeo Na área de downloads pra você poder baixar o jogo se você quiser pular Mas dá uma passadinha no meu canal pra você ver a minha opinião sobre isso Compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta de Sword Shield lá no Nintendo Switch Mas não tem como comprar ele, beleza? Compartilhe que ele vai jogar Sword Shield no GBA No... Não posso falar, tá bom? Não posso falar isso Bom galera, então comenta aí embaixo o que você achou disso O que você achou da atualização também Se quiser dar também uma sugestão de jogo Deixa aí nos comentários, beleza? Então, bora lá que a gente vai ver tudo o que rolou na atualização Agora Bom galera, vamos lá que temos novos minigames aqui no jogo agora Com essa atualização Novos ginásios Ó, Wild Area A sétima Wild Area foi criada agora também no jogo Caraca, Wild Area pra caramba, né mano? Deu continuidade à história, né? No caso até o sétimo ginásio Novas rotas Tá da hora, hein? Quarta geração adicionada Isso é da hora, velho Quarta geração é muito massa, velho Tem uns pokémon topzera Lucario, Gible Casgar Chomp, né? Casgar Chomp, né? Muito, muito bom isso Não gostei, M Que isso? Novas raids Ah, caraca As novas raids da hora, hein? Olha isso, velho Muito top, muito top Olha outra Oh, empolho Empolho agora, mano Tem outra Oh, mega boss mais novo Então você consegue achar mega nas raids agora também, cara Giganta Max Colossus Colossal, né? Eu não lembro o nome dele direito É um Lapras Ah, não Achei que era o Lapras Nossa, ele tá em volta do Lapras Achou um monte É um Giganta Max Lapras Começo, reformulado É, fizeram Reformular o começo Do jogo Então pra quem for começar agora Vai começar um pouco diferente Tá legal, hein? Aí a batalha, né? Dele, dos dois protagonistas e o rival Então você pode, sabe? Dá pra você refazer o começo? Eu acho que dá, cara Não tenho certeza Com o mesmo save Ah, galera Não sei se eu falei O jogo é todo em português, tá? Não lembro se eu falei No começo do vídeo Caraca, ele mudou em tudo mesmo, cara O começo do jogo, velho Ficou da hora Tem mais alguma coisa? Tem um extrazinho aqui, ó Vamos ver qual que é esse extra que ele colocou Eu não entendi, peraí Ah, agora não deu Então galera, eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando que agora vai ter o bônus pra vocês Com a localização de todos os pokémons Em todas as rotas, tá? Que eu disse no começo do vídeo, beleza? Vou deixar esse bônus rodando pra vocês Então galera, valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Até a próxima E... Fui Tchau 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 Tchau